Em 1921, nasce dona Noemi Nunes de Oliveira. Hoje, com 102 anos, reside no distrito de São Pedro do Havaí. O projeto Memória de Manhoaçu tem a honra de entrevistar esta mais que centenária senhora. Com seus 102 anos, mantém até hoje a sua mente lúcida e preservada, lembrando dos fatos desde a sua infância em Manhoaçuzinho até os dias atuais. Vale a pena conhecer a história dessa guerreira senhora que testemunhou o crescimento e o progresso de São Pedro do Havaí. Uma próspera e rica comunidade que floresceu nas margens do Córrego da Cabeluda, mais tarde chamado de Havaí, que na língua tupi significa Riacho dos Índios, em homenagem aos primeiros povos que habitaram a região. Dona Noemi lembra com saudades dos tempos de mocinha, quando veio morar em São Pedro do Havaí. O cultivo de café e de cereais eram as únicas atividades de emprego e renda daquela época. Havia poucas casas e uma única rua principal, que se estendia até a Praça da Capela, erguida em honra de São Pedro Apóstolo. São Pedro do Havaí era, não tinha nada, né, tudo, não tinha nada, não tinha luz, não tinha água arranjada, não tinha as coisas, tudo diferente. Não havia, ninguém possuía um carro, era carro de boi, de vizinha, cavalo, não tinha nada disso. Dona Noemi, a senhora não nasceu em São Pedro, não é? A senhora nasceu num outro lugar. Manhã sozinha. Manhã sozinha. E a senhora viveu em manhã sozinha até que idade? Até quatro anos. Até quatro anos. De lá a senhora mudou, foi? Mudou pra Santa Margarida. É, e depois, com quantos anos a senhora veio para morar em São Pedro do Havaí? Com quantos anos eu tinha? É. Dezenove. Dezenove anos. Vem morar em São Pedro do Havaí. A senhora lembra quando foi inaugurada a igreja da Praça? Essa daqui? Essa daqui. Não lembro. É, não lembro não, né? Lembro não. É, mas deve ter tido uma festa muito enorme, muito grande, né? Porque... Foi. É. E a igreja, e o São Pedro do Havaí, na época que a senhora veio pra cá, era uma rua única só, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha escada, tinha umas cinco casas aqui. É. E aí eles fizeram a igreja e o pessoal, a senhora passava reunir no final da semana na praça da igreja. É mais ou menos uns 72 anos ou mais. 72 anos. É. Porque a minha apreensiva estava pequena, né? Quando solteira, Dona Noemi era evangélica. Não frequentava bailes e nem tinha vícios, mas gostava das quermesses e festas da igreja e ao sábado, dos passeios na praça. Ocasião que as moças tinham para namorar os rapazes. Foi num desses footings que conheceu o seu marido. Um viúvo alto e bem afeiçoado, montando a um cavalo baio, num arreio de fivelas e enfeites reluzentes. Uma história de amor que até hoje ela conta com brilho nos olhos. Foi rápido o noivado e o casamento. Eu nem conhecia ele, porque assim, ele era casado com a minha prima, né? Aí nós íamos assim, mas eu nem tinha conhecimento com ele, não. Aí, nem conhecia ele. Aí um dia, a esposa dele morrer, com um ano, aí mandou um primo perguntar se eu queria casar com ele. Mas eu nem conhecia ele, não. Era tão ativa desse jeito. Aí a gente dizia assim, não me dou resposta hoje não, porque eu vou pensar. Daí oito dias eu falei, dei os cinco. Aí com dois meses nós casamos. Primeira vez que ele apresentou pra senhora foi num cavalo baio, muito bem arreado, né? Não, mas agora é muito engraçado. A gente nem dá pra... Começar e vai não, se trabalhar, né? É, eu tiro a leite. No outro dia ele é tipo... Cuidado, ele tira a leite, fazer só a comida. E aí, foi assim. Só casou num dia. No outro dia, qual o presente que ele levou pra senhora? Uma vazia pra pôr o leite, é isso, Elisa? É. É. E ele com duas cordas, de uma pra marrar o bezerro e outra pra marrar o bezerro. Pé da vaca, né? Aí eu tiro o leite e ele marrar o bezerro. O presente foi esse, né, Elisa? Dona Noemi casou-se aos 17 anos com um viúvo que tinha três filhos. Do casamento, ela teve uma filha e criou os filhos do marido, que considera os filhos do coração. Mas de uma única filha se orgulha de conviver com muitos netos e bisnetos. Quatro filhos, né? Mas ele era pai de sete, já tinha morrido três e já tinha quatro filhos. Graças a Deus, foi a coisa melhor que Deus, foi aqueles meus enteados. É. Que a senhora criou como filho, né? Muito, tem saudade deles. É. Tem só uma de resto, já morreu tudo. E a senhora lembra do nome deles? Deles? É. Nossa, não, hein? Ela tem que levar. O mais velho era José, tratava de Dedé. O outro era Caetana. A outra, é, essa ainda é viva, Terezinha. A outra era Maria, mas tinha o nome de Maricota. E filha do casamento, a senhora teve uma, né? É, tem só uma. Só uma, é. E os outros, a senhora, são filhos do coração da senhora, né? O nome da filha da senhora? Maria Aparecida de Oliveira Ferraz. Quantos netos a senhora teve? Quantos netos? É. Tem cinco. Cinco netos. E bisnetos, a senhora sabe quantos? Hã? Bisnetos. Bisnetos. Treze. Treze? Treze, bisnetos. Treze. E para tataraneto é seis. Hã? Com uma filha, ela já completou oitenta anos. Quantas pessoas que nós somos aqui na família? Hã? Hã? Trinta e dois ou trinta e três? Trinta e três. Caratinga e Manhuaçu eram as cidades mais próximas. O acesso a elas se fazia através de animal de cela, charretes, carroças e carros de boi. Uma viagem a cavalo com destino a Manhuaçu durava duas horas e meia só de ida. Uma viagem de charrete a Caratinga levava mais um pouco de tempo, três horas e meia. As estradas eram precárias e ficavam intransitáveis nos períodos suvórios. Naquela época que a senhora casou, com 20 anos, a cestinha era grado de leite e não tinha café, não produzia café. Café? É. Terreno? É, lavoura de café. Tinha. Tinha também? Tinha. Tinha lavoura. O leite que vocês produziam era para consumo de casa, né? Umas vaquinhas para consumo de casa. Não, eu vendia. Vendia. Tinha um frisinho de vender. É, né? Eu produzia leite para vender. Era bastante, né? Tinha que chegar e dá para vender. É. Quem tirava o leite todo dia era a senhora? Era eu mesmo. É. Levantava seis, meia, seis horas para tirar o leite. E a senhora sabia fazer queijo? Sabia fazer o queijo, fazer requeijão. É. Fazia tudo sozinha? Era tudo. Tudo sozinha. Era sozinha. Aham. É. Não tinha arrumação de casa, nem sabe como é que era. Tudo era diferente. Não importava de arrumar a casa. É. Mas também, naquela época, criava galinha, criava porco, né? E muita galinha, engordava porco. Engordava porco, é. E o café, quando colhia o café, ele era vendido em coco, né? Porque não tinha máquina de limpar café. É, vendia em coco. Tava arroz, plantava feijão, plantava... Arroz, feijão, né? Tinha cano. Aqui no São Pedro da Bahia era famoso pela lavoura branca, né? Dava muito mantimento aqui, né? Isso é bem anos, né? Bem anos atrás. Bem anos que já passou. É. A senhora chegou a conhecer o Joaquim Gonçalves Duto? Não. Não, né? Não. Ele não, né? Aí, quando eu nasci, eles já tinham idritos. É. Mas a senhora se lembra da prefeita maculada? Se eu conheci ela? É. Nossa, não é? Conheci ela, né? É, a senhora está até lembrando do dia que ela nasceu, né? Eu lembro dela tudo, lembro do pai dela quando o pai dela nasceu. É, né? E ela, quando menina, como é que ela era? Menina? Quando ela era garota. Levada de todo jeito. Levada da branca, é. Esperta. É, ela esperta, né? Esperta. É. E a imaculada sempre morou aqui em... Morou, aí moraram aqui. É, né? Depois ela saiu para estudar, né? Ela mandou aqui para Manhoaçu. É, daqui ela foi para Manhoaçu para estudar, né? É. É, né? E acabou virando prefeita, né? Garupa e eu te amo. É. E outra personalidade famosa que nasceu aqui foi o jogador de futebol, né? O Fábio Júnior. Nossa, mãe. É, né? Conheço ele junto. Família dele também, né? Conheço o Fábio desde novinha. É. É um irmão. A vida dele foi uma história. É, foi uma história, né? Foi uma história. Aham. Agora, na época que a senhora casou, aí daqui para Manhoaçu era em lombo de animal, o charrete, né? Até a pé, né? A pé também, né? Então, quanto que, a senhora lembra quantas horas levava de cavalo de São Pedro a Manhoaçu? Carro de boi. É, carro de boi. Meu marido tinha carro de boi. Ele fazia as coisas e ia vender no Manhoaçu. Levava três dias. Três dias, né? Para ir e voltar. É. Ao contrair matrimônio, Dona Noemi converteu-se à religião do marido e passou a frequentar a igreja católica. Tornou-se uma fervorosa devota de Nossa Senhora Aparecida e uma seguidora fiel de Jesus. Todos os anos, ela participava da Romaria ao Santuário de Urucânia, conheceu o Padre Antônio e recebeu dele, mais tarde, uma graça, curando-a de uma enfermidade. Nós íamos no Urucânia de caminhão. Ah, de caminhão, né? É. Urucânia já não era cavalo, mas era de caminhão. Não, era caminhão. E a senhora ia na época que o Padre Antônio ainda era vivo? Ia, ia muito na época. Na época que era vivo, né? E depois o Padre Antônio morreu e a senhora continua indo todo ano? Mas ia menos, né? Ah, só ia menos. Quando o Padre Antônio era vivo, nós íamos mais, né? É. Eu vivia muito doente, aí tinha uma celebração, não cabia dentro da igreja, você fez a celebração, Nossa Senhora de Fora, né? Aí nós todo mundo estava... Ele apanhou uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e jogou, e disse assim, é dessa aí. E eu peguei a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, né? E esse foi o meu remédio. A senhora sofria do mal, né? Aí ele deu para a senhora a medalhinha benzida, e aí a senhora ficou curada. Então, então, não é um milagre, não é? Ficava deitada nisso, passei nisso, parece que a gente não sabia o que que era. Como é que ele mandou a senhora falar? A oração de Nossa Senhora das Graças. A oração de Maria, e Maria recebida sem pecado, rogai por nós que correm aos avós. A senhora também é devota de Nossa Senhora Aparecida? Hein? A senhora também é devota de Nossa Senhora Aparecida? Comprou essas terras todas. Coronel Dutrão? Não, lembrar dele eu não lembro, eu estou falando, a história. Ah, tá. A história, a senhora lembra de alguma história? Da época da colonização aqui? Que era mato puro, esse coronel Dutrão veio para cá, para derrubar a mato, plantar café e colonizar o distrito. Isso eu não lembro. Isso aí não, né? Essa história só não lembra, não. Será que tem mais anos que mil? Ah, é, deve ter mais, é mais antigo, porque a senhora, uns anos. Mas as coisas mudaram demais. É, quando a senhora vivia aqui, que era nova, logo no início, quando a senhora casou, o que a senhora gostava mais de fazer aqui no São Pedro? Deu solteiro? É, é. Casado? É. Porque a senhora não gostava de baile não, né? Dança, essas coisas. Até que eu gostava. É, só gostava, né? O marido não gostava, né? O marido que não gostava, né? Mas a senhora ia nos baile, nas danças? Não ia, nada. Não ia, nada, né? E as festas de que ameaçam de igreja, as festas da igreja? As festas da igreja? É, porque tinha as festas de maio, né? Até era tudo diferente. É, tinha as festas de maio. Muito mais animado, tinha mais cheiro, não sei o quê. Vê? Era mais animado. É, era bem animado, né? Uhum. Por que que ele escolheram esse santo, São Pedro Apóstolo? Por que que escolheram? É. E você sabe? Eu não sei, né? Não, não sabe não, né? Ah, não sabe. Não, não sabe. Por que que escolheram São Pedro, né? É, São Pedro. Mas que acabou dando nome no lugar, né? O nome do santo acabou dando nome no lugar. A gente lembra de muita coisa, mas a gente até nem sei. É. Então, alguma coisa que aconteceu, que ficou marcada na vida da senhora? Ah, é. Tem mesmo. Quando fez esse cruzeiro, um cruzeiro que tem ali em cima, Quando fez o cruzeiro, que levou o cruzeiro, o padre, não sei se é o bispo ou se é o padre. O cruzeiro é grande, né? Eles pôs ele em cima e carregaram ele no cruzeiro. Então, no dia da inauguração do cruzeiro, naquele tempo eu usava muito animal, né? Eles fizeram uma cruz de animal, cada um com uma faixa de luz, Fez o cruzeiro de cavalo e lanterna. Mas foi a coisa mais bonita. É. Hoje nada disso não funciona, né? Mas uma vez por ano tinha procissão de São Pedro, não tinha? Procissão? É. Nossa mãe, tinha. Tinha fogueira, tinha férsia, tinha tudo, né? A fogueira ainda tem até hoje. Faz de som. É. Não tinha luz. Aí eles fixaram com o bambu, faziam com as canas assim de bambu, Serrava ele em cheio de querosena e faziam uma faixa de pavio, assim, De medurinha, até no morro tudo. Fiz, ah, aqui isso iluminado. Era iluminado com tochas, né? Que não tinha luz. O povo que doava os presentes para fazer o leilão, né? As prendas. As prendas, né? A doava um bezerro, uma coisa, tudo assim. Para arrecadar dinheiro. Porque eu tenho, eu agradeço muito a Deus de estar hoje desse jeito assim. Eu aproveitava essas coisas, eu aproveitava muito. Até hoje agora já dá um bimbo? E agora eu não jogo mais, porque eu não estou nem saindo de nada, Mas o bimbo eu gostava muito. É, né? É, gostava muito, eu jogo o bimbo. E fazia uma fézinha no jogo de bicho. No jogo de bicho? É. Até hoje, né? Até hoje, sabe? Então deixa um palpite aí para nós, mas nós vamos ver. De vez em quando ela ganha. É, de vez em quando ela ganha? É, é, nossa. O segredo da senhora viver tanto tempo assim, é porque toma uma taça de vinho, de vez em quando? Um vinho? É. Ou todo dia? Ah, todo dia? Então aí, aí que está o segredo da senhora viver mais de 100 anos, né? Eu tenho uma taçazinha desse tamanzinho assim, não é grande não. É um cálice, né, vó? Hein? Um cálice. É, desse jeito, isso é de vinho. É. E qual que é o vinho que a senhora mais gosta? É o... Pérola. É o pérola, né? Mas é o doço ou é o tinto? Pega, hein? É o vinho doço ou vinho tinto? É doce. Só gosta do doce, né? É doce. Então a senhora deve gostar do casal de velhos, né? E o doado? Tendo no marido, nós tomávamos o casal de velhos. É. Tinha ele, nós tomávamos o casal de velhos. É. O biscoito é de polvilho? É de polvilho, biscoitão, tinha fome. Ela fazia uma folha de bananeira, né? É, folha de bananeira. Folha de bananeira. E tudo isso. Fala pra nós a história de um certo leitão. A senhora criou dentro de casa. Mas foi o Val que ganhou o leitãozinho. Aí, ele levou ele, fez um caixote. Deus fez isso que a casa era. Fez um caixote, pôs na cozinha assim, com jeito assim. Aí, deixou o leitãozinho crescer. Aí, crescia, engordou, não matou ele. Quer dizer que naquela época, já tinha leitão de estimação em casa. De estimação. É. Mas isso tudo é passamento, né? É tudo é passado. Tudo é a vida, né? É. Tá bom demais. Pronto. A gente não importava com as coisas. É. Não, a senhora não andava a cavalo, não? Não. Ah. Andei. A primeira mulher mesmo, ali, tinha. Ela tinha o cavalo, ela tinha o cilhão. Tinha o tempo, era o cilhão, não era o arreio. Isso, o cilhão, é. Ah, isso mesmo, é. Uma cena especial, né? Mas ficou lá muito tempo, acabou. Eu andei nele uma vez só. É. A senhora não gostava de andar a cavalo, não? Tinha mesmo? Não. Não, é porque não dava pra andar, porque tinha charrete, né? Ah, a senhora gostava de charrete, né? A vida de hoje, o mundo vai, né? Que, agora, como diz o padre Alessandro, agora eu sei quem é. Quem vai mandar o mundo é a mulher, né? Aí a mulher não pode andar, cada um no seu lugar, né? Os homens têm o direito de igualdade. Mas tem mulher que tem meio direito, que eu acho que não tá certo, não. Tem que ser igual, né? Eu tinha muito medo do mundo, das coisas, das terras. Mas a juventude hoje tá muito avançada, as coisas. Mas isso é as coisas do mundo que tá ajudando, né? Aí o que que o senhor fala com eles? Eu não falo nada. Por que que a senhora não fala nada? Beleza. Vai adiantar, Donora? Falar? Não, não tem jeito, né? Não adianta, né? É, porque eu amo muito meus netos, meus jovens. E os netos, você tá tão velho já? Não, tem os novos ainda. Só os netos, né? Só os afilhados e todos os jovens. Tá precisando de... Criar as coisas. Não, é uma doutrina, é uma coisa, né? Temor a Deus, né, vó? Temor a Deus. Temor a Deus. Olha, gente, o trabalho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Só também lembra. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Nenhuma família... De amor, não esqueço. Criar o Mais Velha, a gente conversa muito a respeito de família. Porque se acaba com a mulher, acaba com a família. Se acaba com a família, acaba com a sociedade. Então, assim, nós temos que firmar em projetar nas mulheres. As mulheres têm que ser fortes. Né, vóvó? Ela gosta muito de notícia, de caso, de... Ela gosta muito da vida atual. Essa foi a história de Dona Noemi, com 102 anos e ainda lúcida, lembrando de tudo da sua vida, do nascimento até hoje. Depoimento dado para a nossa memória de Manhoaçu. Testemunha ocular da história. Testemunha ocular da história. Testemunhumant... Testemunha... Testemunha ocular da história. Testemunha ocular da história. Testemunha ocular-predитан Douglas.